Meus amigos, já é meio dia de um dia tão lindo, hoje é dia 1 do mês 2 de 2024, minha encontro na rotatória da polícia rodoviária de Arapiraca. Ali naquele lado é a galera que quer ir direto para Peleve, Limoiro de Anadia, Campo Alegre, São Miguel dos Campos, esse mundo de Deus, aí querendo fazer de lá para cá de onde vem aquele ônibus, é dessas imediações que eu falei. E eu me chamo Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca. Eu gosto de às vezes fazer esse vídeo junto com a minha linda esposa Simone, mas hoje ela não pode estar aqui. E eu estou aqui com o meu amigo Pedro Vinícius da Garagem 88. Fala meu amigo Pedro, meu amigo Pedro, meu xará, ele é funcionário da Garagem 88 Automóveis, não é isso Pedinho? É isso mesmo. Inclusive Pedinho, quero mandar um alô para os seus pais, especialmente para a sua mãe, que ela é feirante, né? Vendo mercadoria na feira, um grande abraço para ela. Minha mãe gostou de você, viu Pedro? É gente boa, viu? Eu gostei também, felicidade para ela e toda a sua família, viu Pedro? Ô Pedro, e aqui estamos na rodovia L110, sentido. Se fôssemos direto, chegaríamos na cidade de São Sebastião. Mas vamos para onde, Pedro? Daqui? A gente vai para o bairro Alto do Cruzeiro. Bairro Alto do Cruzeiro, que é um bairro aqui de Arapiraca. Antigamente, o Mandacaru era aqui, que era a Ford, mas a Ford saiu de Arapiraca. Aí está outra concessionária. Mas vamos pegar aqui à direita. Aqui tem esse posto de combustível. Dá para ver ali que a gasolina está R$ 5,79. Ah, cara, viu meu? Bom, eu queria que fosse R$ 79,00, não era? R$ 500,00. Para a gente abastecer nossa moto, nosso carro e viajar por esse mundo de divas. Essa rua aqui no bairro Brasília, Pedro, é a rua Nossa Senhora da Salete. Que inclusive, dia de sábado, acontece a tradicional Feira Livre ali na frente, que eu já gravei e tem aí no canal. E sempre que eu posso, eu venho por aqui. Aqui à esquerda tem uns salões que a galera que trabalhava com fumo e tem esses salões à direita. É o Kappa. E aí, galera, vocês lembram dessa empresa Kappa? Por mais antigo, lembra. Eu creio que o meu pai já trabalhou aqui. Uma vez ele falou, vim trabalhar aqui entregando fumo, Pedro. Você acha que o teu pai já trabalhou, Pedro, aqui também? Eu acho que não. Tem JS Comércio, Shopping Vinil, tem Próptico Seguro Distribuidora, Nortruc, Centro de Caminhões. Olha, fazendo propaganda para os amigos de graça. Um grande abraço para todos os empresários desse nosso Brasil e mundo de Deus. Ali à direita já tinha o Clube dos Professores, que bem vizinho tem a galera da Pescalose, que cuida de crianças especiais. Inclusive, pai, um grande abraço para todas as crianças autistas que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente ao papai e a você, criança, e a sua mãe, toda a sua família. E essa aqui é a Rua Nossa Senhora da Salete. A Feira Livre, Pedro, acontece aqui nessas imediações. Já tem aí no canal. É nessa rua mesmo. E gostaria de saber de qual local maravilhoso desse mundo de Deus, galera. Vocês estão assistindo essas imagens. Você, de repente, é até o meu vizinho de bairro. Eu moro no bairro Senador Arnão de Mello. Seus pais moram em qual bairro, Pedro? Eu moro no Jardim Tropical. Olha, um grande abraço para todo mundo do bairro Jardim Tropical aqui em Arapiraca. Um outro abraço vai para a galera que mora brasiliana. Aqui tem um supermercado São Luís. Tem vários supermercados São Luís. Só que isso aqui é grande. Abastece aqui a comunidade todinha. Acho que esse aqui é o maior, né? É o maior. Aí o pessoal diz, e os preços? É caro igual os outros. Porque não tem nada barato hoje em dia. Às vezes a gente sai do nosso bairro para comprar mais barato em outro bairro. Até compra, mas o que vai gastar o tempo, a viagem, às vezes nem compensa, infelizmente. O quilo do arroz já está por quase R$ 7,00. Eu nunca vi um arroz. Um arroz, Pedrinho. É, tá caro, né? Inclusive, Pedrinho, eu gravo vídeo com a esposa do supermercado daqui da região. E eu vou logo, logo gravar em outro supermercado. Deixa aí, galera, abaixo sugestões quais supermercado ou atacadista vocês querem que a gente grave. A gente vai gravar só para vocês verem a questão de valores e ficar atualizado. Porque possa ser que tem um preço baixo. Mas quando tem um preço baixo que é uma coisa, é outra coisa. É mais caro aí, meus amigos brasileiros. Eu acho que do mundo inteiro, né? Não tem onde correr, não. Pedrinho, essa avenida aqui antigamente era conhecida como Avenida do Futuro, que também é um nome bonito. Só que foi mudado em homenagem à saudosa deputada federal Sérgio Cunha. Aí ficou Avenida Deputada Federal Sérgio Cunha. É verdade. Que vai um grande abraço para toda a família. E aqui, galera, estamos passando ali à esquerda. Você observa que tem um posto de combustível. Pedrinho, qual é o nome daquele posto ali? É o Posto Sky. Um posto muito bom aí. É, um grande abraço para todos os funcionários que trabalham aqui. Os homens é bom, as mulheres são espetaculares. Então, se você quiser partir do seu carro, venha para essas imediações. Aí, galera, eu estou aqui com o Pedrinho da Garage 88, que nós estamos conduzindo esse Renault Quid. Carrinho bem apertadinho, mas é bem compacto, né, Pedrinho? Cabe três pessoas tranquilamente. O consumo dele é bem levezinho. Dá para você andar tranquilamente pelas ruas da cidade. E é um dos carros mais econômicos, né, Pedrinho? Verdade. Inclusive, está na promoção, né, Pedrinho? O que fala mais desse carro, Pedrinho, enquanto eu mostro aqui a Praça Lion aqui? É, ele é um carro que não é voltado para quem quer muito espaço, né? Porque ele é um carro mais apertadinho. Mas ele tem o benefício de ser um carro muito econômico, né? Então, geralmente, quem compra esse carro é quem não tem uma família tão grande. Mas ele precisa se locomover muito, né? Andar pela cidade e tal, né? Verdade. E ele cai por quanto, Pedrinho? Ele estava por 40 mil. Mas agora eu estou em promoção na loja por 38 mil. Olha, galera. Por 38 mil você pode ser dono desse Renault Kwid. Todo perfeito. Funcionando com ar-condicionado. Carrinho compatível para você que anda sozinho com a sua namorada. Ou que tem um ou dois filhos, né? Para a esposa levar o menino para a escola. Olha, é muito ótimo esse carrinho. E aqui, galera, já é a praça que a galera conhece mais como Praça do Artesanato. Quando vocês quiserem vir conhecer a Arapiraca, que fica uma distância da capital Maceió, de 120 quilômetros, né? Até perto. É, vem ali. De pé é longe pra caramba, viu? Tem que ser de ônibus ou de carro assim. E essa praça aqui, já falei pra vocês, que é a Praça do Artesanato. E ali, Pedinho, tem um terminal. Beleza, senhora? Felicidade. Deus abençoe grandemente a senhora e a família. Ali tem um terminal para embarque e desembarque de ônibus. Desses principais bairros de Arapiraca e zona rural. Não é verdade, Pedinho? E essa aqui já é a Rua Delmiro Gouveia. Um grande abraço para todo mundo que mora aqui, as margens dessa praça, na Rua Delmiro Gouveia. Eu já vim do meu bairro de ônibus pra cá. Gastei quase uma hora de pé. Chegava mais rápido. Mas é porque eles andam circulando e param muito. E param parque e desembarque. Um grande abraço para todos os passageiros que aqui estão esperando um carrão para ir pra casa. E aqui já tem um parque da cidade de Arapiraca. O parque já está todo no vapor, galera. funcionando. Vem pra cá, traga os seus meninos e venha gastar dinheiro. Eu ouvi dizer que é R$10,00 o bilhetezinho pra você andar 30 segundos nos brinquedos. Infelizmente. Aqui já é o Memorial da Mulher. A direita já é o bairro Alto de Outros. Aqui alguns ônibus que vem com a Baixa Grande, via Vila do Padre, Coab Velha, Coab Nova, foram aqui. Ó, já tem o parque. R$10,00, minha gente. Os mesmos brinquedos. Sempre, nunca evolui. Infelizmente, evolui só no preço. Mas, é uma tradição. É a festa. Dia 2, que é dia de Nossa Senhora da Conceição. Oi, Nossa Senhora do Bom Conselho. Perdoe-me aí. Mas é aí. Nossa Senhora do Bom Conselho. Aqui está a praça. O parque. Bosque de Arapiraca. A família sempre vem pra cá. Prazer as suas atividades. E essa praça aqui é boa. Os casais vêm pra cá. Namorar ou bater um papo. Tem vários barezinhos aqui pra tomar uma cervejinha geladinha. comer um espetinho. Tomar um refrigerante. Né, Pedinho? É verdade. Chupar um picolé. Algo desse tipo. Aí vamos subindo. Vamos pegar lá o bairro mais alto do Cruzeiro. Que aqui, bem pertinho também, acontece feira livre. Dia de domingo. Já vem, Pedinho, pra essa feira? Ah, já vem. É uma feira boa. Olha, Pedinho. Tem um baita de uma padaria. Big Delice. Olha que legal. Aí, Pedinho. Nós vamos ficar por aqui, né? O carro que nós vamos levar é aquele ali, galera. Que logo, logo vai estar disponível na garagem 88 automóveis. Aí, minha gente. O Pedinho já vai lá na frente. Nesse Renou Quid. E eu vou aqui levando esse polo lá. Para a garagem 88 automóveis. E nessa rua tem o meu amigo Paulo. Que tem um ponto comercial. Que o homem mora aqui. Olha, galera. Quando você precisa de algum serviço. Venho aqui falar com o meu amigo Paulo. Que ele é um comerciante. Que está sempre de braços abertos para atender os amigos daqui dessa localização. Aí, minha gente. Estou indo aqui. Eu acredito que essa rua aqui seja a rua São José. Aqui no alto do Cruzeiro. O carro está pitando. Porque eu esqueci de colocar o cinto. Isso aqui é um polo automático. Carro muito bom. Que está disponível a venda na garagem 88 automóveis. Aí, o semáforo está fechado aqui. Vou parar aqui. Mas aproveitar e colocar o cinto. Então, um grande abraço para os amigos aí que estão trabalhando na construção civil. Os homens é bom. Realmente, essa é a rua São José. Essa outra aí de frente. Acho que é... Não sei. Perdão. Vamos focar aqui nessa rua. Esperar o semáforo abrir. Deixa eu girar aqui para vocês verem os homens trabalhando. O menino é bom. Fazer uma calçada dessa. Cavar. Não é para qualquer um, não. O caba tem que entender do assunto. Então, um bom profissional... Não é que ele é caro. Mas é bem pago o serviço de um bom profissional. Então, você que presta um bom serviço. Que Deus te abençoe. Abençoe você e a pessoa que lhe contratou. Então, meus amados. Peço por gentileza, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo. Inscreve-se no canal. Deixa um joinha. Diga de qual local maravilhoso desse mundo de Deus. Você está assistindo essas imagens. Que eu fico bastante feliz. E essa daqui, como eu falei, é a rua São José. Aqui no Alto do Cruzeiro. Que já emenda ali com a rua Brasília. Se a gente for seguir sempre à direita. Já no bairro Brasília. Aí, eu estou indo aqui. Leva esse carrão. E ali naquela praça. Eu vou finalizar esse vídeo. E dizendo a você. Que a cidade de Arapiraca. Está sempre de portas abertas. Esperando por cada um de vocês. E está quente na nossa região. Lá para o lado do sul, São Paulo. Está chovendo. Se pudéssemos mandar um pouco de água para cá. A gente ia ficar tão feliz. Mas não pode. A gente tem que apreciar a quentura. Dizem que aqui é mais ou menos um sol e meio. Para cada nordestino. E eu acredito que seja. Mesmo que seja uma brincadeira. Mas... Eita, nordeste quente dos meus sonhos. Mas é assim mesmo, né? O mundo de Deus é muito lindo. Um lado está quente. Outro lado está frio. Outro lado está mais gelado ainda. E aqui já é a praça Lá. O que a galera conhece mais como praça. Do alto do cruzeiro. O praça da Rádio Novo Nordeste. Ali à direita tem o Dom Diego. Que vende roupas de boa qualidade. E aqui já tem a Rádio Novo Nordeste. Que agora é... Mudou as suas atividades. Não é mais a AM. Eu acho que não funciona mais não a AM. É tudo FM. Um grande abraço para todos os radialistas. Dessa emissora. E de um modo geral. Todos os radialistas aqui de Arapiraca. Aí, meus amigos. Com essas excelentes imagens aqui da Avenida do Futuro. Mais conhecido como Avenida Deputada Federal Sérgio Cunha. Eu vou finalizar por aqui. E espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Valeu! Um grande abraço para todos! Um grande abraço para todos!